bom dia boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas meus amigos iniciando aqui mais um vídeo para o canal aqui ó na mansão sossego muita chuva aqui meus amigos olha como se encontra aqui a vaze aqui na frente da mansão e os quero quero estão ali animados quero quero os quero quero meus amigos onde se encontra ali quero 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 muita chuva mesmo aqui na nossa região né aqui a frente da mansão meus amigos como vocês estão vendo né pelo caminho aqui ó o mate já tá tomando conta nessa época tem muita chuva o mato nasce ligeiro demais e fica ruim de limpar tudo encharcado com água ali tá a pedra ali vocês viram no vídeo de ontem eu tentando arrancar aquela pedra ali dei um abalo nela depois vou voltar lá para tentar arrancar ela vocês vão acompanhando aí meus amigos tô iniciando aqui ó nesta fazer aqui mostrando para vocês aí como você encontra aqui ó ó a área de baixo aqui ó benzadeu ó a água tá abrindo o pezinho do coqueiro aqui a água tá quase chegando no coqueiro e fazer aqui da sala nessa área aqui nos amigos como se encontra ó ó e aí e aí e aí e aí e aí Aqui é a pontezinha Aqui chama ponte, chama bueira A palazinha aqui, como enche a água represa, ela sobe tudo pra cima Chovendo muito aqui na nossa região E lá em cima está as nossas bênçãos, nossa plantação de abacaxi Aqui vou mostrar para vocês, meus amigos ali Vou colocar o leão de prego e lavar roupa para vocês verem como está de água Aqui estão as nossas plantações de maracujá E agora, meus amigos, vou mostrar para vocês Como você encontra aqui o riozinho, que é onde eu queria de lavar roupa No momento que nós estamos caminhando por aqui ainda Porque o milharal aqui cresceu, como vocês estão vendo Está todo bonecado Quando eu tirar o milharal aqui, nós vamos continuar andando aqui Por o pneu que eu fiz esses grauzinhos para subir por aqui No momento nós não tomamos ainda o milharal está grande Já tem milho maduro já Já está maduro já, essa espirinha aqui Já está madura Nós temos milho maduro aqui já, graças a Deus, meus amigos Vamos ver os milharal aí São as bênçãos E aqui está o riacho Vamos encontrar a água aqui onde chegou, meus amigos Chegou nos pneus ali, já onde eu coloquei os pneus Cobriu a madeira que eu coloquei ali Cobriu aquela área lá Resistindo para vocês em câmara lenta Está chegando já aí no começo do milharal Ele já tripou a tábua ali Para a água não carregar Já tem uma catarina ali em cima do balaio Tem uma catarina ali em cima do balaio E essa aí, meus amigos A água continua por aí abaixo Chegando aqui na canacayana Lá embaixo a água já Chegou nos canteiros do coentro No canteiros do coentro Mais próximo ao leio, perto do pé da banana A água já afetou nele Agora os outros para cima a água não chegou nele não Está tudo bonito, pesadelo Depois eu mostro para vocês, meus amigos Do jeito que está aqui não dá para mim atravessar não Não dá para atravessar não Depois que a água baixar mais Eu mostro para vocês ali O coentro ali até onde a água chegou Vou fazer mais uns canteiros Naquela área ali de cima Que a água não chega lá Próximo àquele outro ali Vou fazer um canteirozinho E vocês vão acompanhando aí Passo a passo Deixar a água baixar para me atravessar para lá Enquanto isso, o Luciano vai Tentar arrancar aquela pedra Não é meus amigos Eu não desisti ainda não Da pedra ali ainda não Não desisti não Vou dar uma entradinha aqui no milharal A Catarina já correu Estava aqui no balaio Aqui a Catarina Vou dar uma entradinha aqui no milharal Meus amigos, só as bênçãos divinas Olha lá para baixo, só milharal Está começando a madurecer já Como vocês estão vendo Vou tomar isso aqui meus amigos Isso que é bom a gente plantar Você planta aqui na Na roça aqui Na lavoura Quebra umas bênçãos divinas dessas Se você for comprar uma espiga de milho dessa Aqui do jeito que ela está aqui Meus amigos Na feira eu vim dar um real Que nem vocês me acompanham aí no canal Vocês veem eu fazendo entrega Vim dar um reais Mas assada É três reais Uma bichinha dessa assada Já tem bastante milho maduro por aqui Essa areiazinha aqui está toda madura já Essa areiazinha por aqui Vou descascar aqui o milho para mostrar para vocês como ele se encontra Vou descascar essa daqui para vocês verem meus amigos E esse aí meus amigos estou aqui no meio do milharal de casqueia Para quem gosta de milho mole para fazer comida está de primeira Agora para assar ele está novo ainda daqui a oito dias ele está de primeira para assar Agora para fazer comida ele já está top Está show de bola Aqui está a casca aqui Não mostrei me descascando porque Não teve como mostrar Coloquei a câmera aqui Me descasquei Agora vou pegar aqui a casca Vou colocar aí na água Para ela nadar um pouco E é isso aí meus amigos Daqui a pouco o Luciano Rocha vai mostrar para vocês ali Tentando arrancar aquela pedra Agora vou por aqui pelos pneus Aqui agora Nós vamos andar aqui Para que não se apalhe a fila aqui E essa palha de milho tem um pelo da beleza Eu estou aqui de camisa de manga curta E o pelo pega no braço e costa demais É isso aí meus amigos Estou aqui mais uma vez Resistindo para vocês A água já deu uma baixada boa ali já Como vocês estão vendo A água já deu uma baixada Como vocês viram no início do vídeo Estava tudo alagado Estava tudo alagado aí Por aqui também Na frente da Na frente da mansão também Meus amigos Aqui como vocês viram Estava tudo alagado Mas a água já deu uma baixada Boazinha boa já Está vendo Está só água nas valas ali Essa água das valas aí Ela só vai Descer Só vai ficar no nível normal dela aí Quando a água baixar mais aqui ali Porque ela ali está com muita água ainda E a água represa Para cima Como vocês viram aí no início do vídeo E aqui é só assim meus amigos Deu uma estiadinha Já mudou tudo para a chuva Já está escuro ali Está chuviscando Está vendo E esse meus amigos Vai ser o motivo De eu não mexer hoje Aqui nessa pedra aqui Como vocês viram no vídeo de ontem Deu um começo bom nela aqui E hoje eu ia Tentar Embolar ela E ia ver se eu consigo Mas infelizmente Hoje não vai dar Porque está muito encharcado aqui Está muito mole Fica um patetê da beleza Como a gente fala Aqui no Nordeste Pisa e fica aquele patetê Pegando muito na bota E dificulta muito E também o motivo da chuva Também Já estou com a mão aqui Em cima da câmera Já aqui para não molhar Mas já que eu não vou mexer aqui Meus amigos Vou mostrar para vocês O coentro Que eu falei para vocês Mostrei um pouco ali Que a água estava Alagando lá Tem um canteiro Que a água alagou E vou fazer um canteiro lá E vocês vão acompanhando aí Infelizmente agora Não vai ter como mostrar para vocês Que a chuva já chegou aqui Está chovendo aqui já Estou aqui parando A câmera para não molhar Eu vou deixar o celular Aqui na mansão E vou adiantando lá O serviço Depois o Crede vai lá Mostrar para vocês Quando der uma estreadazinha O Crede também está fazendo aqui Está dando uma arrumação Aqui na mansão Depois ela vai lá Já estou com um balde já Aqui Eu já vou levar um balde Já cheio de estrume Já coloquei o balde Já aqui em cima da moto O balde está aqui Não tem nada dentro dele Vou pegar uns estrume Já para levar para lá Já para ir adiantando Depois eu mostro mais para vocês E esse aí Hoje é o dia a dia Do Luciano Aqui na mansão Sossego Mais uma vez Mostrando para vocês aqui Terraça da mansão Chique, chique, chique De maré, maré Chique, 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 chique De maré descer É isso aí, meus amigos Bom dia, boa tarde Boa noite É isso aí É o bom dia É isso aí, meus amigos Você não se encontra aqui Como vocês viram aí No início do vídeo Mostrei para vocês Aqui da lagada Você viu aqui a noite todinha Vocês viram aí No início do vídeo Agora Como eu falei para vocês Depois que a água baixasse Eu ia mostrar para vocês Aqui A nossa Nossas canteiras Aqui Tudo bagunçado Chegou para eu ver Deu uma arreada No arreio Subentuzinho ali Bagunçou Como vocês estão vendo Essa parte aqui alta Ela não veio Como ela represa muito Lá para baixo A água vem subindo Vem subindo Chegou até no começo Do final Aqui Daqui para cá Ela já não chegou Eu vou Fazendo outro canteiro Aqui nessa areia Que é mais alta Não pode desistir Tem que trabalhar Tem que regaçar A manga E trabalhar Para pagar as plantas A gente acredita É isso meus amigos E o Luciano Vai parar de conversar E trabalhar E como vocês viram No início Eu mostrei para vocês A pedra ali Eu ia mexer nela Mas estava muito Charcado ali Tem que estar para chuva Mais Está muito charcado Ficava muito ruim Para trabalhar ali Já quando eu trabalhei lá Eu não ia adiantar aqui Mas Vocês vão ver O Luciano Trabalhando aquela pedra Ali Deixem nos comentários Deixem nos comentários Aí meus amigos E minhas amigas Se o Luciano Vai conseguir tirar Aquela pedra Dali ou não E se o Sansão Só o Sansão Só pega ela assim E tira ela do lugar Mas quanto o Sansão Não está vindo E dar uma ajuda Do Luciano Rocha Também tem o trabalho dele Lá e o caminho Também está muito ruim Para ele vir de lá para cá O Luciano Enquanto isso aqui O Luciano E a crede aí Pega assim Devagarzinho Não deu nem para amarrar Na moto Porque está muito mola Ele está muito charcado Mas o Luciano Vai tirar ela do lugar Vocês vão ver aí Será pessoal Deixa um comentário Se o Luciano Vai conseguir ou não Será Eu acredito que não Rapaz Minha galega está dizendo Que nem imagina Ver meus seguidores Tem que ter uma focinha grande Para mexer Não pega ela assim Não está na cabeça não Eu vou só Gira ela ali E botar ela para o ar 8 a 7 É isso aí meus amigos Se você está dizendo Vamos confiar Na sua força E aqui assim meus amigos A terra está mola Mola Dá uma chachadinha aqui Deixar a terra bem soltinha E aqui está nosso cheiro verde Tudo nascidinho Nasceu todos os perfeitinhos Não está no Luciano? Foi Coisa mais linda Tudo nascidinho Aquele dali está meio Tem uns besourinhos Que está Torando aí Lá em cima Lá no final do canteiro Todo ruidinho Olha Isso aqui A chuva Deu uma arregaçada boa Ali do outro lado também Né Depois o Luciano Mostra direito para vocês De perto Ele vai fazer aqui O canteiro E eu vou Pegar extrume Mais extrume No outro lado Já trouxe um balde Que está ali Vou colocar Nesses canteiros Para recuperar A maníquia Tem uma terrinha nele Para levantar eles Né A chuva bagunçou mesmo Isso é assim mesmo Isso é da vida É A natureza A gente não tem Que reclamar Né Só agradecer E o ocupado É isso Eu Porque se a água Chega ali Eu que plantei ali Eu não pensei De um inverno Aqui Isso é muito chovido Assim Pelo menos É bom que a gente Fica sabendo Onde é que a água Atinge Onde não Atinge E ali o rio Está assim Agora eu estou Pensando Como é que eu vou Atravessar ali Aquele rio Acho ali Com um balde de terra Na cabeça Sei não Se vai dar Para mim Passar Vou tentar Vai que nem o Luciano Quem é brasileiro Não desiste Ele disse que não corre Antes de ver o bicho Agora que Que nem eu falei Nem eu corro Antes de ver o bicho Às vezes não Às vezes sim Vamos lá trabalhar Que daqui a pouco A chuva vai Chegar chegando Agora Juntando O antes O agora E o depois Não E retirando A dúvida Já né Para Para ter algum Seguidor Não sei Ou não Você está fazendo Quarteira aí Mas está tudo alagado É não Isso aqui Essa água aqui Isso aqui era um pé De banana Que tinha plantado Aqui E como eu arranquei Que ele adoeceu Arranquei a fiação Para preta No outro local Aquele buraco Aqui no espaço Onde ele ficou Ele ficou baixo Ele juntou água Mas a água Até agora Ela não chegou Até aqui ainda Não Por isso que o Luciano Está seguindo Com esse canteiro Ela chegou Só dali para trás Ela pode vir ainda Só dependendo De papai do céu Ela chegou no início Descanteiro Aqui no meio O invés Mais chovendo A água Vai represando Lá para baixo Ela vem subindo Choveu mais Mais do que choveu Essa noite Porque essa noite Choveu bastante Isso o Luciano Rocha Vai fazendo aqui Devagarzinho Que seja o que o papai do céu Quiser O que Deus quiser Para a Luciana É pão de mel Pão de mel É o meu pão de mel Papai do céu Tudo é perfeito O nome dele agora Vai ser pão de mel Vocês vão ver O tamanho desse canteiro Fazer um canteiro Aqui para a Craig Passar o dia todinho Para colocar nele Vixe meu Deus Eu aguento Eu não aguento isso Ele vai ser menor Do que esse um pouco Eu não aguento isso Eu vou diminuir ele Vou diminuir ele Ele vai ficar quase no tamanho Esse aqui Teve um seguidor Teve uma seguidora Que achou bonito Esse canteiro Ele vai fazer o canteiro Subindo de ladeira Assim a gente Igual isso aqui Depois que a gente Fizer canteiro aqui Né Luciano Tomate Pimentão Couve Aí vai ficar tudo Se quiser no verão Descarar a área Aqui Para plantar Só verdura É Só fortaleça Aí no verão Aqui a gente Pode plantar Despreocupada Né No verão Estala As pessoas Tudo instalado Os canteiros Chega aí Deixa tudo Com cafiche Vocês meus amigos Vocês vão Vão ajudando o Luciano Com seu joinha Quem não for inscrito No canal Se inscreva no canal Ative o sininho É isso aí Para toda vez Que o Luciano Rocha Postar um vídeo novo Aí Você já Assistir E ver o dia a dia Do Luciano É isso aí Meu amigo O Luciano vai trabalhar Não pode conversar muito Porque o serviço Está aqui para fazer Eita Muita bagunça Neninho danado Meu pão de mel O nome dele agora É ser pão de mel Realmente tem muito serviço Pela frente Por aqui Bastante serviço Só que mora num sítio Né Não falta o que fazer não Tendo coragem De exposição No período do inverno No período do inverno No período do inverno No Luciano Fica difícil De aparecer Umas ajudas boas Porque os caminhos Ficam tudo encharcado Sempre quem vem É o Sansão Chouro O Sansão sempre Me dá uma ajuda Boa aqui Mas nessa época De inverno Os caminhos Estão muito ruins Tanto ruins De vir de Gamileira para aqui Como de Rio Formoso Para Gamileira De Gamileira Para aqui É estradão de barro Mas o caminhão É melhor De que é de Rio Formoso Para Picaú Que é pista Aliás Era pista Porque agora Se você ver Meus amigos É uma buraqueira Meu Deus do céu É para sentar Mas do pirulito E tudo isso Dificulta Para o Sansão Tem o trabalhinho dele Lá também E os caminhos Muito ruins Mas no verão Se Deus quiser O Sansão vai Estar junto Dendo um grado Se o Papai De Salve nos permitir É isso aí Vamos trabalhar Desse jeito Pega daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente volta Para mostrar o serviço Do Luciano E a tombada Do meu estrume Vai ser boa E boa Bota boa nisso Vamos lá Xará xá xá Olha eu aqui de novo Xará xá xá Olha o Luciano Aqui de novo Xará xá xá É isso aí meus amigos Estou aqui fazendo Aqui o canteiro O início do canteiro Aqui vai sim Bora lá para cima Eu não finalizei Lá ainda não Meus amigos Até lá em cima Para mostrar para vocês Passando aqui Pelo pé da banana Deixando o pé da banana Dentro do canteiro Agora meus amigos Vou arrancar esse toco Vamos ver se eu consigo Arrancar esse toco Para subir com esse canteiro Até ali em cima Aí ó E crede está tomando Esse estrume A crede ali Onde vem meus amigos Como vocês viram aí O canteiro Está quase todo Terminado Já Daqui a pouco Eu finalizo ele E vou mostrar para vocês E vou mostrar para vocês Crede chegando aqui Ela foi buscar esse trume Lá do outro lado Lá embaixo Lá distante Ela já vem aqui Quando ela vem aqui Na cana Eu vou encontrar ela aqui Ela tem dificuldade Para passar aqui Ela tem dificuldade Para passar aqui No riacho Meus amigos Porque a água Aqui ainda baixou Mas está cobrindo A madeira Aqui ainda Ela tem medo De escorregar E cair dentro Está cobrindo aqui A madeira A madeira Deixa assim Contra ali Cansou filhinha galega Tá É isso aí meus amigos O Luciano Rocha Vai passar filmando Aqui dentro Aqui meus amigos Se cair Cai dentro O Luciano Rocha Cê lá e tudo É isso aí É tudo por dentro Aqui feito talo De macaxeira Meus amigos Eu vou passando aqui Nenhuma madeira só Olha os pés de Luciano Aqui Olha Olha meus amigos Tem duas madeiras Mas eu vou passando Só nenhuma aqui Se cair Cai dentro Vai ver Né minha galega Enchendo e derramando Hoje é enchendo e derramando Hoje é enchendo e derramando O Crede enche o saco Meus amigos E eu derramo lá no canteiro É isso aí Daqui a pouco Vocês veem mais coisas Meus amigos Tem mais coisas aí ainda Benças divinas Né Crede Olha o serviço sendo concluído É isso aí meus amigos Estou aqui Se vocês virem no início Não deu para Mostrar aqui Logo nós Fazendo aqui Que chuva não foi credo? Foi Deu uma chorradazinha boa Aqui meus amigos Não deu para Registrar para vocês Nós Saminhando aqui A semente Vou terminar o canteiro aqui A chuva está chegando Em nome de Jesus Engraçado é a luva dele E pelo outro lado Finalizado Fazendo um teste aqui Meus amigos Para ver se vai dar Alguma diferençazinha aqui Coloquei aí Cocário Cacáureo Cacário Cocário Cacário Já apareceu Calcário Se vinha outro nome aí É esse meu que vinha por aí É calcário Cacáureo É o calcário É mais fácil dizer É o cagado E é isso aí meus amigos Ou o cagado Coloquei aí Bagunça a dona dessa O cheiro vai dar melhor Do que o outro Que estou Fazendo aqui Não estou na balança Para ver qual é que pesa mais Vai dar melhor Ui 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 É o cagado O nome mesmo é Cacário Cacário Cal Cacário É o cacário Ele é caro mesmo Saquinha Esse saquinho foi 30 reais 20 quilos Para colocar é muito bom Para colocar no ferro verde Vou fazer o teste Vou levar para Fazer o teste Para ver o resultado Recompensa né Recompensar eu Não invisto Não compro mais Cagado Cagado Que tomar Se passei Esse calcário Tá Ai Não saiu Brincar Às vezes É bom que a hora Passa mais rápido Tem bastante ainda Para ele cobrir Eu vou dar uma mãozinha A ele Para terminar mais rápido Só botei uma luva ali Já para usar O Luciano usa uma luva Mas a luva do Luciano É É meio que nada Olha para ali A luva dele Olha para ali Que luva Ele com pena De jogar a luva no lado Só o bagaço Só o bagaço Na minha opinião Essa daí Não está servindo Para nada Deixa no comentário Aí meus amigos Aqui se a minha luvinha Está servindo ainda Não está servindo mais não Essa Essa daí mesmo Deixa aí Nos comentários Essa luvinhada É a mesma coisa Eu gosto de sentir A friozinha Da terra na mão Mas o pior é que A gêmea fica tudo Preta Cabeleza Pois é Eu vou colocar a minha A minha já está tudo suja O meu dedo Mais suja mais ainda Porque a luva Para esse homem Se for uma luva pequena Os dedos dele é grande Ele rasga tudo Dá uma paradinha aqui Para ajudar o Luciano Cobrir o coentro Já tem mais coisa Para a gente fazer ainda Não é Luciano? Tem os coentros ali ainda Até lá em cima Que é de bananal O canteiro Está meio cumprido Está meio cumprido Tem quatro braços Ali está o pezinho da banana Está mais de quatro braços Mas não tem o que aqui Só menos meio quilo de semente Olha o tamanho desse canteiro É isso aí meus amigos Agora chegou a hora de mostrar Para vocês aqui Agora o serviço concluído Meus amigos Ó O serviço todo concluído O canteirozinho todo plantadozinho Todo no capricho Serviço todo concluído Como vocês viram no início Estão vendo agora Aquele canteirozinho ali Ele está arriado Da chuva Está de perto Aqui é meus amigos Está todo arreadozinho A chuva Alago ele Ele arreou Ali já tem Cheiro verde Ele já quase bom De colher já E é isso aí meus amigos E eu vou finalizando por aqui Meus amigos Para esse vídeo Não ficar muito longo Como eu falei Eu vou finalizando por aqui Agradecendo a cada um de vocês Que me acompanham Desde o início Eu não paro de agradecer Porque eu só tenho a agradecer A cada um de vocês Que me acompanham Desde o início Vocês que estão chegando agora Seja muito bem-vindo Que o papai do céu Continue sempre abençoando Cada um de vocês E é isso aí meus amigos Vou ficando por aqui Desejando para vocês Uma boa noite Um bom descanso E um beijão no coração Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se assim o papai do céu Nos permitir